Olá amigos, e vamos para a renda e o público da primeira rodada do Campeonato Cearense de 2023. Então nós temos o jogo do Fortaleza para um público de 16.367 espectadores, para uma renda de R$ 96.917. O público do jogo do Ferroviário foi de 1.316 torcedores, para uma renda de R$ 15.722. No jogo do Guarani de Juazeiro, lá na Arena Romeirão contra o Ceará, o público pagante foi de 3.899 torcedores, para uma arrecadação de R$ 95.940. O jogo do Maracanã, com apenas 156 pessoas pagando para assistir esse jogo, que proporcionou uma arrecadação de R$ 2.020. E por fim, o jogo do Atlético Cearense, também com um público baixo, apenas 271 torcedores pagaram para ver o jogo, proporcionando uma renda de R$ 2.820. Então, minha gente, nessa primeira rodada do Campeonato Cearense, nós tivemos um público total de 22.009 torcedores e, em média, a arrecadação ficou entre R$ 4.402. e a 4.402 torcedores, desculpe. E a arrecadação total dessa primeira rodada foi de R$ 213.419 para uma renda média de R$ 42.683,80. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!